Viva! Em julho vou fazer o desafio 30 dias de cinema. Quer saber como vai ser? Fico para ver. Se ainda não me conhece, eu sou a Sofia do Ideias de Trazer por Casa e estou aqui para falar do desafio de julho, um dos desafios de julho, se irão sei três, que é o 30 dias de cinema. O objetivo será estralhar a videoteca cá de casa. Temos muitos filmes antigos que ainda não vimos. Incrível! E precisamos decidir se ficam, se vão. Há vários filmes que há muito tempo eu quero ver e que ainda não consegui ver, então a ver se este mês vai. E ao mesmo tempo ter mais conteúdos, conteúdos, conhecer conteúdos interessantes ao longo do mês. Para pensar, porque eu gosto de ver filmes que tenham mensagem que possamos aproveitar para a nossa vivência. E um outro objetivo, também muito importante, termos mais momentos a dois, cá em casa, com o maridão, ou em família, não é? Então, como é que vai decorrer este projeto, este desafio? Será um filme por dia que eu irei ver, um filme por dia durante 30 dias. Na verdade serão 31 dias, porque julho tem 31, mas eu vou-lhe chamar a desafio 30 dias, está bem? Pode ser? Então será um filme por dia, pode ser tanto uma curta-metragem quanto uma longa-metragem, nem todos os dias tenho disponibilidade para ver um filme de hora e meia, por aí. No sábado, será o cinema sábado em família, então poderemos ver todos, ou a dois ou a mais, o filme escolhido para esse dia. Mas nos outros dias verei eu conforme a minha disponibilidade de horário. E depois, no final da semana, irei trazer aqui os temas dos filmes que vi, os títulos, e fazer uma pequena partilha sobre os mesmos, o que é que eu retirei para mim e para a minha vivência, da mensagem que eles me trouxeram. E pronto, é isto, consiste nisto apenas. E no final do mês, conto ter uma escolha feita daqueles que saem e daqueles que ficam. Conteúdos, então. Eu disse que tinha CDs, DVDs antigos por aí para vermos, e são muitas cópias, é uma verdade. Temos também originais, mas geralmente nós compramos o original quando sabemos que vamos gostar do filme ou quando gostamos do filme. Geralmente. Temos muitos filmes de animação também, que temos para escolher. Não sei muito bem o que é que vai caber nestes 30 ou 31 dias, porque temos muitos filmes. Muito mais do que aquilo que está aqui atrás de mim. Depois, como já mencionei aqui num outro vídeo, temos 48 DVDs do Spiritual Cinema Circle. Cada DVD tem 3 curtas-metragens e uma longa-metragem. Um por dia, não é? E eu tomei nota de uma série de filmes que tenho em computador, em disco rígido, e são 45. E que ainda não vi e gostava de ver. Há aqui um ou outro pelo meio que já vi, mas gostava de voltar a ver. E então decidir apagar ou não. Assim, eu aproveito e destralho também o disco rígido, porque é importante, não é? Neste momento eu tenho o meu disco rígido, o meu disco externo maior está cheio. Está cheio. Preciso de liberdade de espaço. Por isso, vamos lá aos filmes, não é? São muitos filmes, daria mais do que um mês, com certeza, para ver um por dia, mas será apenas aquilo que tenho disponível. Por isso, provavelmente irei depois continuar a fazer este desafio. Mas para já, eu vou me comprometer com o mês de julho. Um filme por dia. Gosta de cinema? Tem uma videoteca para destralhar em casa também. Precisa de mais espaço físico nas suas prateleiras, como nós, a sala ou não. Ou precisa de mais espaço no seu disco rígido? Então, por que não aceitar este desafio, que lhe lanço a si também, para destralhar esta parte da sua vida, da sua casa? Venha daí. Mesmo que não partilhe em vídeo, em blog, por escrito, nos comentários, experimente, faça, acompanhe-me no desafio. Ou pelo menos acompanhe aqui e talvez possa sugerir-lhe alguns filmes para ver, se gosta de cinema. Ou talvez possa sugerir-me a mim. Alguns filmes para ver. Pronto. Pelo menos para ficarem em lista para depois. Porque agora tenho muitos para ver. mas pode ser que tenha no meio desta lista imensa de filmes que ainda tenho por ver e assim eu posso trocar as prioridades, que neste momento ainda não são nenhumas. Por hoje é só. Fica aqui o meu convite para este desafio, para aceitar este desafio e o meu compromisso para este mês de julho, que começa amanhã, de desafios. Porque este é um de três. Vamos ver. Daqui a uma semana estarei de volta com este tópico, o desafio de 30 dias de cinema, para fazer a primeira partilha. Espero por si. Até lá. Tenha um dia feliz.